Bom dia, gente! Hoje já é sábado. Ontem à noite nós fizemos o tour astronômico e para ver as estrelas. Diferente daí que não dá para ver por causa da luz e da poluição. Aqui dá para ver muito e muito bonito. Nós fomos recebidos com vinho no cobertor, porque estava um friozinho lá. Depois nós fomos ver algumas constelações. Ele mostrou como se localizar através das estrelas. Muito legal. E aí vimos também algumas constelações de signos. Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Virgem e Leão. E depois a gente foi ver o telescópio. É muito interessante, mas tem algumas coisas que mostram assim. Parece que é só um monte de pontinho branco, mas é legal. Depois nós vimos alguns planetas. ele mostrou Saturno, que foi muito legal porque dava para ver o anel de Saturno. Depois Marte, que é muito pequeno, não deu para ver direito. E depois Júpiter, que dava para ver até o risquinho de Júpiter. É muito legal. Depois nós fomos ter uma aulinha sobre algumas coisas que a gente tinha visto, sobre distância, o tamanho dos planetas em relação a uma ou outra, ou em relação ao sol, essas coisas. E depois tivemos chocolate quente. Você pode escolher chocolate quente, café ou chá. E depois ele tirou uma foto nossa para ver as estrelas, que ele vai postar na página. A gente vai ver e depois a gente mostra para vocês. Porque não dava para ver lá porque não tinha condição. Tinha que estar tudo escurinho e a gente tentou pelo celular, mas também não deu. Então foi isso. Ontem à noite a gente voltou e deu o meu. Aí hoje, mais tarde, nós vamos para o passeio do Vale de la Luna. E hoje, mais tarde, a gente está livre. Então é isso aí, mais tarde, a gente mostra para vocês o nosso passeio. Oi, gente. Estamos indo para a agência para ir para o passeio do Vale de la Luna. E estamos o quê? Atrasadas, como sempre, tendo que sair correndo. Quase saindo assim mesmo, porque, né, a gente vai ficar para trás mesmo. Toda vez. Ontem foi a mesma coisa. Uma coisa, gente. Tomei de correr e cansar ontem, Maru. Um lugar lá? Que lugar? Lá que foi nas piedras roxas. Gente, não corram. Você está a 4 mil metros de altitude. Você fica morta. De verdade. Parecia que o meu pulmão ia para fora. A gente esqueceu o monopódio lá nas pedras e começou a voltar para encontrar a van. Aí, de repente, ela falou, o monopódio é eu. Você vai buscar? Porque eu não queria ir, né? Ele falou. É meu, né? Vamos lá. Fui correndo, né? Se não, eu ia ficar para trás. E aí, voltou assim. É. Olha a cabeça. A gente não pode chegar no Vale de la Luna. Ele está ventando um pouquinho. Eu tenho que estar meio claro, não sei. Mas é muito bonito. É muito bonito. A gente vai filmando tudo para vocês. Como é essa viagem incrível com o sul. Gente, aqui sim é pura terra. Bem marrom aqui. Realmente estamos na lua. Será que a lua é azul mesmo? O nome Vale de la Luna é por isso. Porque remete muito à aparência da lua, né? Agora vamos entrar na caverna do Vale de la Luna. Caverna. É... Estou doida já. Está bem facinha, ele falou. Parece que estou com pouco dinheiro. Só veio a gente e foi muito pouco atrás. Não alguém vim logo porque, né? Diz que era para usar lanterna, mas está claro. Vamos ver, né? Se eu cair aqui, vocês vão cair comigo, né? Vamos saber. Gente, é muito incrível dar uma olhada. Meu Deus! Esse moleque moço. Olha aqui. A gente só tem que passar mais abaixada, né? Porque... Tem algumas pessoas ali na nossa frente, ainda bem. Creio que pararam para sacar uma copita. Eles precisavam de lanterna, mas eles precisavam de lanterna, mas eles ainda não, porque está bem claro ainda. Aqui é muito comum as pessoas andarem uma garrafa de água, porque é bem seco. E realmente precisa muito de água. E realmente precisa muito de água. Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! O que é que está difícil? E aí, meu Deus! Não, não, não. 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 Tem um bichinho aqui que a gente pode curar. Tem um bichinho aqui. Tem um bichinho aqui que a gente tá curtindo. a luz do sol já encontrou gente gente essas coisas aqui é que nem a gente mostrou no vídeo de ontem lá no salário de atacama é sal, tudo isso é sal só que tá congelado mas é sal só que tá congelado acho que vale a pena né só que tá congelado 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 só que tá comgelado só que tá congelado Vamos chegar na Piedra Coyote, e que vista é essa? Que vista, sério, que vista. Felizmente, hoje tem essas nuvens, que vai atrapalhar, não pode sol. Mas eu creio que, mesmo assim, vai ser incrível, maravilhoso. Acho que é tudo muito incrível. Muito! Sério, eu indico mais do que tudo para vocês darem a ideia dela, porque é uma experiência única, única, única. Meu Deus! Olha essa caminheta! Olha, gente, esse pôr do sol. Mara! Muito lindo! Incrível! Não sei se dá para ver direitinho, mas está lá da Virgínia. Está muito, muito bonito. A gente está indo embora. Agora é só da próxima vez que nós voltarmos. E, com certeza, toda vez que eu vim aqui, eu vou ouvir esse lugar. Porque eu vou falar de sol. Vamos falar de novo. É isso aí, e até mais. Ou até amanhã, só hoje. Tchau! Tchau!